Música Para ser diferente, é preciso traçar novos caminhos. É preciso construir o futuro com rigor e solidez. Para ser diferente, é preciso ter coragem e descrição. É preciso ter orgulho nas pessoas, e num país como agora. Banco Privado Atlântico, diferente pelas pessoas. A Grande Família. Bebel convenceu Agostinho a fazer um curso para cuidar do bebê que está chegando. Eu quero que você trate essa boneca, Agostinho Carrara, como se ela fosse a nossa filha. E o malandro vai descobrir que ainda falta muito para ele ser o pai do ano. Eu acho melhor você não esfregar tanto assim, não. Você dá banho no seu filho? Dá. Nesta quarta, bem-vindo ao Ar Doce Lar da Grande Família. Música 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 Música